Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Francisco Rizé e no vídeo de hoje eu vou dar uma dica aí simples, rápida, pra você dar brilho nos inox da sua casa aí. E eu vou mostrar uma receita bem simples. E como base, um dos ingredientes dessa receita é a farinha de trigo, tá? Que eu já mostrei aqui no canal, se você ainda não viu, tem um iCard aqui, ó, com alguns vídeos já utilizando farinha de trigo. Um deles é utilizando a farinha de trigo pra limpar o seu piso de cerâmica. E lá eu dou uma receita completa pra você, utilizando a farinha de trigo também como ingrediente. E tem uma outra receita que é como limpar os seus copos, suas taças, utilizando também a farinha de trigo nessa outra receita também. Mas o de hoje é uma receitinha simples, rápida, pra você dar brilho no inox, que você vai adorar e fica incrível. Mas antes eu quero convidar você, caso ainda não seja inscrito ou inscrito, clicar no botão de inscreva-se aqui embaixo, ativar o sininho pra receber as notificações, as novidades do canal em primeira mão. E já deixe seu joinha nesse vídeo e compartilhe com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais. Vamos à lista de materiais necessários e o passo a passo de como fazer esse... Essa massinha polidora, né? Massinha de dar brilho no inox. Vamos lá! Então, eu vou mostrar agora os ingredientes necessários. A gente vai precisar de uma pequena quantidade de creme dental, tá? Qualquer creme dental, não sei se tá aparecendo direito aí. Mas, só que, não bem qualquer, porque você não pode utilizar aquele que tem aquelas partículas polidoras, que lá é muito abrasivo, que lá não é interessante. Detergente, qualquer detergente que a gente vai utilizar. Um recipiente pra misturar, né? Fazer mistura ali, no caso já tá numa tampinha. Uma colher, pode ser aquela menorzinha de cafezinho, só que eu vou usar aqui a ponta dessa colher. Farinha de trigo, a quantidade que você for fazer na sua mistura. E uma esponja de limpeza macia. E uma peça, claro, de inox, que a gente vai dar brilho. Dá pra ver, ó, que ela tá... Ela tem brilho, mas tá meio fosca. Aqui tem um outro lado aqui, ó. Ó, que tá bem manchado e sem brilho. Aqui já tá com um pouquinho de brilho, que eu já passei a mistura. E olha só a diferença. Aqui, pra cá, ó. Olha lá. E aqui eu vou mostrar passo a passo pra você. Aí, antes eu vou fazer a mistura aqui e mostrar pra você. Aqui eu vou pegar a farinha de trigo, ó. E isso vai ser, igual eu falei, a base é essa. Você pode colocar algumas gotas de água também. Mas a base, praticamente, da nossa receita, são esses três ingredientes. E aí você vai fazendo a quantidade que você quiser. Só que eu vou mostrar o ponto certinho pra você aqui, que vai ter que estar. Você vai colocar um pouco de detergente. Mais ou menos uma colher de sopa de creme dental. Você vai colocar meia colher de sopa de detergente. E vai misturar isso aqui, tá? Aqui ficou pouco, peraí. Aí você vai misturando, tá? Até obter uma mistura mais homogênea, digamos assim. Aqui eu tô utilizando esse creme dental, mas pode ser o que você tiver na sua casa, tá? Aí você mistura bastante, com cuidado pra não espumar muito, tá? E aqui, no caso, já seria o ponto que eu poderia colocar a nossa farinha de trigo. Ó lá, na hora que ela ficar totalmente homogênea, que você nem notar que tá separado, ó. O detergente do detergente do creme dental, já tá no ponto ideal. Ó, tá vendo? Aí aqui eu vou adicionar um pouquinho de farinha de trigo, tá? Bem pouquinho pra não ficar muito grossa, mistura. E se ficar muito grossa aqui, é o ponto que eu adiciono a água. Se necessário, eu coloco a água, tá? Talvez não seja necessário. Se você deixar ela muito dura e colocar muita farinha, você vai ter que colocar água. Mas nesse caso aqui, eu acredito que não seja preciso você colocar a quantidade certinha. Você vai vendo, ó, mais ou menos, ela vai ficar como se fosse um chiclete derretido. Pra quem já viu, só o chiclete derretido. A textura, tá? Não é a cor da parte de dente do creme dental. Porque aqui eu tô utilizando essa, porque é o que eu tenho acesso hoje. Mas pode ser aquela branca, eu até prefiro aquela que é só branca mesmo, que não tem cor nenhuma, nem azul, nem vermelho, nem verde no meio. Porque ela limpa mais, ela funciona melhor como um polidor, né? E olha só, tá vendo? Aqui tá feita a nossa mistura. Aí, antes aqui, só tirar os ingredientes que eu usei aqui. Antes, eu vou mostrar pra você, né? A esponja tá, ó. Ela tá levemente úmida, mas é só com água, né? Com sabão nenhum. Eu vou mostrar pra você aqui. Você pode fazer uma limpeza antes com água normalmente, tá? Como você faz aí a limpeza normalmente nas suas louças, nas suas peças normais aí, no caso de inox. Faz uma limpeza normal, utiliza sabão se você quiser. E aqui, vou tentar dividir mais ou menos metade pra gente ver se dá pra notar aqui a diferença logo já por cima. Vou pegar uma pequena quantidade aqui. Da nossa massinha caseira. Vou passar, ó, na esponja, tá? Vou tentar dividir aqui uma área, ó, que tá bem sem brilho. Aqui tá com brilho que eu já passei mistura. Aqui tá sem brilho, ó. Vou tentar passar aqui. E aqui. Você passa e espalha bem, tá? Dessa forma. Ó, espalha bastante. E no caso, você pode tirar essa mistura depois, fazendo a lavagem normal aí, utilizando o sabão, o que você utiliza, o detergente. Ó, deixei a metade de cá, ó. Pra vocês verem a diferença. Aí aqui no caso, ela pode ficar mais forte. Você pode pôr mais farinha de trigo pra ela ficar bem mais potente, tá? Só que eu tô colocando aqui pra você ver mais, aí, rápido, mas... Pra não ficar muito longo esse vídeo, né? A verdade é essa. Senão fica bem longo. Aí agora aqui, você vai pegar um pano de limpeza, qualquer pano, assim. Ou outra esponja já seca, sem mistura, que eu digo. Você vai, ó, passando a esponja aqui pra espalhar bem o produto. Ó, e vai deixar secar. Por aproximadamente de 15 segundos a 1 minuto, por aí. Vai depender do clima aí, da sua região. E, se necessário, se necessário, você vai repetir o processo, tá? Todo o passo a passo aqui de passar a nossa massa polidora. Agora eu vou deixar secar a parte de baixo. E eu vou aqui pra parte de dentro, onde eu vou espalhar bastante. Olha o fundo agora, tá? Marca aí. E, daqui a pouco, você vai ver o resultado também, a diferença. Ó, tá vendo aqui? Olha lá, vou passar ali dentro, né? Pra você ver. Que fica incrível. E fica bem brilhante mesmo. E serve pra você dar brilho, tirar aquelas manchas que ficam com o tempo. Que não é falta de limpeza, mas... Elas ficam com o tempo por conta de umidade, produto que você utiliza aí no dia a dia. Até produtos de limpeza mesmo dão aquelas manchas, tá? Então, cuidado com os produtos que você utiliza na sua casa. E... E vê aí o que você tá comprando. Que pode tá danificando no lugar de tá ajudando você pra ser limpeza aí. Ó, tá vendo? Passei o produto, vou deixar secar também. Como aqui atrás eu já tinha passado antes. Eu agora já posso tirar o produto. Tá? E sempre utiliza o lado amarelo, tá? Nunca utiliza o lado verde. Porque o lado verde vai riscar. Até minha mãe me lembrou, eu tenho que dar essa dica. Tem gente que utiliza o lado verde e depois fica reclamando. Ai, como tirar aqueles riscos? Riscos da esponja do lado verde. Gente, esse lado verde, você não utiliza em materiais assim, ó. Tipo inox, tipo... Materiais mais delicados, digamos assim. Porque ele é abrasivo demais, ele vai riscar. E aqui, a parte de dente. Igual eu falei, se você não utilizar aquela parte de dente que tem... Como se fosse uma areinha, né? Ela é abrasiva aquela lá. Não usa ela. Ela usa a parte de dente convencional, aquela que você passa como se fosse, assim... Você sente a textura como se fosse um creme, tá? Aquela é a mais indicada pra limpeza, em geral, porque ela não risca. Ela limpa. Ela é levemente abrasiva, porque ela é... Ela contém ali o cálcio e os limpadores dela, no caso. E ela funciona como no dente mesmo, que ela não risca, ela não descasca. Então, ela não é tão abrasiva quanto aquelas que tem aquelas... Tipo areinha mesmo, cristais limpadores, né? Que o pessoal fala aí. Que lá você não pode utilizar na limpeza, que risca mesmo. Aí agora, com a esponja... Seca, que eu vou ter que utilizar essa aqui mesmo. Você vai passar, ó. Na sua... Olha só como já tá ficando. Eu vou umedecer ela pra facilitar a limpeza. Só um segundo que eu vou umedecer ela. Bem, ela tá levemente umedecida, ó. Bem pouquinho mesmo. Não precisa se eu umedecer muito. E olha só a diferença que tá já dando no nosso inox. E quanto mais isso se passar, ó. Aí mais vai dar resultado. Não sei se tá pegando aí o foco. Mas olha só a diferença que tá aqui embaixo, ó. Aqui com produto, aqui sem produto. Com, sem. Isso porque ainda tá úmido. O certo seria eu... Olha só aqui dentro. O certo seria eu lavar agora com detergente, ou sabão, alguma coisa assim. Que de costume, né? Que eu faço, ou que você faz aí na sua casa. Lava normalmente. Né? E tirar esse produto. Olha só a diferença. Eu vou enxugar agora com pano e já volto. Bem, acabei de enxugar. Olha só. E se... Olha o efeito que tá comparado a antes. E isso porque eu não lavei ainda, tá? Não tirei a sujeira com... A sujeira que fica do produto com detergente, sabão e nada. Olha só. Olha aqui onde a gente aplicou. Olha que diferença que tá. Olha aqui. Que incrível. Vira um espelho, ó. Olha aqui. Onde eu apliquei, onde eu não apliquei. Onde eu apliquei. Ah, aqui. O que você consegue ver como é esse? Ó. Apliquei o produto e não apliquei. Olha aqui embaixo o espelho que fica. Tá vendo? Isso aqui já tinha riscado mesmo. Já era riscado a peça. Mas olha só a diferença. Vira um espelho. Olha aqui também onde eu apliquei o produto. Dá pra ver a marca, tudo. Olha a diferença. E olha dentro. Fica incrível. Se você gostou dessa dica, já sabe. Não se esqueça. Deixa o seu joinha nesse vídeo agora. Compartilha com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais. Olha lá. Que incrível. E compartilha com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais. Não esquece. Se você ainda não é inscrito, é inscrito. Clica no botão inscreva-se. Ativa o sininho pra receber as novidades do canal em primeira mão. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Abraços e tchau. Ah, o outro vídeo da farinha de trigo tá aqui, tá. São dois vídeos. Um de limpar piso e o outro de limpar copo, taças de vidro. Tá aqui. Então é isso. Muito obrigado. Abraços. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.